chora filha e bora vô rapaziada domingral né pai daquele jeitão até a lua já apareceu ali tem ainda uma rapaziadazinha ali tem uma galera aqui embaixo ainda mas boa partir né não parceiro vamos partir rapaziada naquele modelo tamo aqui com as tartinhas tamo aqui com nada vamos descer no modelo brasileiro que o homem tem que trabalhar ali daquele jeitão retrovisor delete sem filtro de lata dor sem filtro e retrovisor deixa em casa tamo aqui com capacetezão e vai sendo aquele modelo quem gosta do motovlogzão raiz dá aquela força tamo 1 a 40 mil inscritos com sua ajuda vai ser fácil você que tá assistindo aí, tá fazendo nada clicou não é não parceiro? ele tá assistindo e não clicou ainda fez certo clica aí o dedo lá que é abençoado senão seu dedo vai cair vai ter uma notícia ruim amanhã né não? vai ter notícia ruim já vai acordar já fortalece não adianta falar ela tá repreendida não adianta não nem bater na madeira três vezes então meu filho clicou aí fortaleceu bora que bora bota esse doido pra cantar daquele jeitão bora que o homem vai fazer a entrega vô rapaziada queixo da start o homem vai fazer a entrega então vai aproveitar e pegar o caminho de casa bora que bora o que não é inscrito na moral daquela força fortalece aí a gente chegar a 40 mil inscritos quem puder se inscrever aí fortalecer vai tá ajudando demais bora que bora rapaziada se fazer um barulhinho de vento aí rapaziada perdão é porque não dá pra ficar com a viseira fechada aqui não do jeito que tá é igual essa poeirada rapaziada poeira quem tem arquivo rapaziada daquele jeitão rapaziada ó o cara sem estope só dá pra ver a placa você tá doido sei que o cara ia vir acelerar com nós rapaziada você tá doido nem tinha visto esse carro nem tinha visto esse carro faz ah meu parceiro chora filha é naquela tocada verdadeira rapaziada chora chora minha filha aqui é o motovlog daquele jeitão que vocês gostam rapaziada no puro tempero tá ligado tá ligado quem tem dó de moto enche o olho de cisco o que aqui nós bota é pra descer vamos rapaziada dá nem pra falar tanto rapaziada é uma concentração máxima tá ligado tá ligado o pneu tá bom pneu tá bom pensei que o cara da 9 tabu nem a vim velho ele tava ali seguindo não vi não reparei não cê tá doido rapaziada chega lá qualquer coisa cola aí qualquer coisa cola aí depois se me dá coragem quer aquela tocada agressiva rapaziada naquela tocada naquela tocada daquele jeitão e aí não rapaziada deixa esse vídeo por aqui quem gostou deixa aquele likezão se inscreve pra fortalecer aqui é só o conteúdo raiz ativa aquele sininho e bora que bora fé em Deus é só o conteúdo raiz